E a cantora Anitta se deu mal Cantora? Que cantora? Ela não canta nada É verdade, pé de pano, você tem razão Mas enfim né, depois de causar um grande barulho dentro e fora do mundo financeiro Ao anunciar Anitta em seu conselho de administração nesta semana O Nubank programava uma rodada de entrevistas à imprensa A ideia era que explicassem como a diversidade iria além do marketing e dos memes das redes sociais Mas pessoal, isso aí não foi nem um pouco bem aceito E aí teve muita pressão das redes sociais Fazendo com que o Nubank e a Anitta desistissem dos planos E cancelassem a entrevista e cancelassem as conversas O pessoal chamou o Nubank de Kubank Foi realmente isso pessoal, pegou super mal Podemos ver que inclusive está disponível aí a informação Para quem quiser saber um pouquinho mais A reportagem aqui na Isto é Dinheiro Onde fala, após ataques nas redes, Nubank cancela entrevista com a Anitta Está disponível aqui também no site do Terra Está disponível também até aqui no Pleno News Onde fala que a cantora ganhou sim uma cadeira no conselho de administração da Fintech Porém, após a rejeição nas redes O Nubank cancelou a entrevista com ela É o povo boicotando a Anitta Mas e você que assistiu este vídeo Qual a sua opinião aí sobre tudo isso que aconteceu Deixa aí nos comentários que eu quero saber E não deixa de se inscrever aqui no canal Aqui estamos fechados com o Capitão Bolsonaro até 2026, né pé de pano Hashtag fechados com o Bolsonaro É isso aí, tamo junto Muito obrigado, valeu É bom o pessoal já ir se acostumando aqui conosco é assim, tá ok? Um forte abraço Capum